Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, hora de nós brigarmos com revoltas. Esse episódio vai ser um episódio das revoltas, assim, pode ter certeza que vai ser um episódio das revoltas, esse episódio. E eu diria mais, cuidar dessas revoltas aqui vai ser extremamente chato. Não extremamente chato, mas vai demandar tempo. Vai demandar tempo, infelizmente, que é isso? 10 de prestígio, 50 pontos administrativos, não quero perder pontos administrativos de jeito nenhum. Eu preciso de 33 pontos administrativos pra eu conseguir fazer... Os caras já quebraram lá. Alguém cuida daquilo ali pra mim, por favor? Ninguém? Sério? Assim, você deveria estar cuidando daquilo lá. Por que você não vai? Grana, grana. Os caras estão que mandam grana pra gente. Alguém faça cis nessas coisas pra mim, por favor? Qual o problema? Com certeza vai dar revolta ali. Tipo, com certeza. Alguém... Revoltas e revoltas. Uau! Olha isso. Olha a Great Lord. Deus do céu. Great Lord. O que você tá fazendo da sua vida? Eu vou te ajudar. A Veneza tá fazendo zoeira. Você tá indo pra onde? Pra cá, né? Ok. Na verdade, você venha pra cá. E você venha pra cá. Porque eu vou precisar de dois stacks pra cuidar disso aqui. Mas ainda não convém nisso. Não vou clicar nisso. Meu advisor morreu, obviamente. E foi só eu tirar o cara daqui e já surgiu 800 milhões de revoltas aqui, né? Obviamente também. Qual advisor morreu? Ah, o de Missionary Strength. Olha o God. E eu não tenho outro de Missionary Strength. Sério, é isso? Sério, é isso? Qual o problema desse jogo? Cuidou de uma revolta que surgiu ali. Tem essa aqui aqui em cima. E eventualmente nós vamos ter que dar um jeito. Estados Papais não estão transferindo 3 de Power pra mim. E agora ele não gosta mais de mim, ok? Esperado, Estados Papais. Afinal de contas, minha expansão agressiva não tá das melhores, tá? Eu tô com um monte de lugar que você quer também. Oh, meu Deus do céu. Eu tirei a coisa daqui, né? Você fica andando por todo esse lado. Quares feitos com sucesso, ok. O que é isso? Ok, não. O que é isso? Ok, Monferrat. Eu preciso converter isso aqui. Vamos adicionar uma guerrinha. Na verdade, eu não preciso converter isso aqui. Monferrat é uma província só, não é? Yep. Monferrat é uma província só. Então, já vamos soltar ele como... O assado. Cadê Monferrat? Aqui. Eu sei que ele é protestante, mas ele faz parte da HRE, certo? Ok. E agora eu simplesmente peço pra ele converter. Porque isso significa converter essa província. Pronto. Ok. Fácil. Melhor assim, né? Eu preciso adicionar essas províncias aqui na HRE também. Aqui eu tenho Flanders e tenho Netherlands. Mesma coisa aqui. Roland não se dá bem convertendo coisas. Nem Brabant, aparentemente. É, de fato não. Eu quero... Eu quero... Eu não sei onde é a capital da Holanda. Eu sinceramente não sei onde é a capital da Holanda. Eu vou transformar isso aqui aqui e vou ativar o editor pra eu converter isso aí rapidinho. Vamos colocar o cara do Missionary Strength aqui. Cadê? Não veio. Não tem. É sério isso. Qual o problema desse jogo? Mano, Missionary Strength. Por favor, venha pra cá de uma vez por todas. Aquilo ali tá sendo feito core. Aquilo ali vai me zoar. Eu esqueci de começar o core desse lugar, né? É, whatever. Ok, essa aqui já estava pronta. Essa aqui não. Tem exército ali perto. Não me parece que eu tenha. Você tava vendo pra cá. Porque a gente tem que cuidar dessa revolta de 60 em todos os casos ali. Deixa eu colocar um líder aqui pra você. Pode ser esse cara aqui. Isso, tá ótimo. Você vai pra lá, depois pra cá e depois eu pra cá. Perfeito. Missionary Strength guy. Cadê? Ok. Apareceu e... Cultura errada. Obviamente. Obviamente da cultura errada. Claro que você é da cultura errada. Eu consigo aceitar turcas. Eu consigo, ok. Pronto. Agora eu saio da cultura certa. Agora sim. Eu preciso de um líder aqui. O que é isso? 50 de opinião ou 5 de arma de profissionalismo? Bom, eu não me importo com o xerro. Vai então, moleque. Ô, Deus. Preciso de conversões, galera. Preciso de conversões. Roma vai virar protestante. Cara, até você tá sofrendo aqui. Venizia, não sei o que é isso. Peraí, uma coisa. É, você ainda tá convertendo. Ok. Eu realmente preciso de conversões mais rápidas, galera. Eu deveria ter focado nisso. Meu Deus, olha essa bagunça aqui. Eu preciso de um líder pra não ser. Pega esse cara aqui, vai. Deus do céu. Você pega o segundo líder. Ok. Um cara, finalmente, pra converter. Isso aqui tá convertendo. Isso aqui tá convertendo. Isso aqui tá convertendo. Isso aqui é isso. Isso aqui já é católico. Isso aqui já é católico. Eu já posso soltar a Áustria, na verdade. Já posso soltar a Áustria sem grandes problemas. Eu preciso dos meus dois caras aqui. Pra eu conseguir vencer essa batalha aqui. Contra esse cara. Ok. Eu preciso converter. Bom, o Ferrata não precisou. Ok. Siena, eu também não preciso. Só preciso fazer isso. E liberar. Não, Siena tem. Ah, não. Siena, infelizmente, tem duas províncias. Não, isso é Ferrara. Isso é Siena. Isso aqui é Ferrara. Ok. Isso é Siena. Ok. Siena tem uma província, então eu posso usar do mesmo esquema. Vamos lá. Eu quero... Peraí. Deixa eu garantir que eu coloquei na guerra. Coloquei. Perfeito. Vamos ver aqui. Siena. Pera, passou? Não. Eu li a Áustria. Vai ali, Siena. Ok. Ele vai ser protestante. Perfeito. Não tem problema nenhum. Só que olha só. Ele é protestante, mas faz parte do Império Romano. Como eu soltei ele em paz, eu posso fazer em força religião. E a província que era protestante. Virou católica. Imediatamente. Conversão mais rápida ou não lá? Mais rápida do oeste, inclusive. Ok. Eu tenho mais algum lugar aqui que vale a pena soltar, sim. Luca, infelizmente, sumiu. Isso aqui é... Papai States. Isso aqui é Ferrara. É, de fato, as coisas que sumiram. Mantua tá aqui. Eu gostaria que isso aqui fosse Milão, na real. Ok, ok, ok. Aqui em cima, você reformado, mas é o mesmo esquema, né, galera? Reformado, mas é o mesmo esquema. Isso aqui era de Aken. Vamos liberar Aken. Onde está Aken? Aqui, Aken. Perfeito. Mas é o mesmo esquema. Deixa eu esperar meu... Diplomata. Perfeito. Você já se transformou em católico imediatamente? Não! Você deveria ter deixado eu te pedir, filho da mãe. Porque daí você não precisava se converter. Tudo bem, você tem ideia religiosa. E agora eu preciso converter isso aqui. Flanders. Ok, isso aqui. Isso aqui é um lugar que eu realmente preciso converter. 137 Albrex. Ok, ok, ok. Isso tá acabando, galera. Tá acabando. Ednaide! Seja bem-vinda! É... Alguém cuida daquilo aí pra mim, por favor? Você já fez aliança com alguém? Por favor, se alie com alguém. Que eu pretendo atacar esse alguém. Oh, good fucking Jesus, crap! Deixa eu pegar o terceiro cara. Na verdade, o quarto. O terceiro ou o quarto? Acho que é o terceiro. O terceiro cara. Ok. Você vai vir pra cá. Perfeito, é isso. Caramba, não. Não te darei acesso. Jesus fucking crap. Mal dito as rebeliões. Mal posso ver seus movimentos. Perfeito, perfeito. Ok, ok. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer a mesma coisa com os dados papais. Isso vai me dar um... Pequeno problema. Eu espero que não muito. Onde você... Por que você... What? Assim, tem esse cara aqui do seu lado. Você tá vindo pra cá. O que você tá fazendo? Why? Why? Ok. Acho que Travison já se estabilizou. É, de fato já. Ah, você, Kiev. Kiev. Uau, Kiev já fez core em tudo. Meu Deus, Kiev é uma máquina. Caramba, galera. Uau. O próximo sério poderia ser com os dados papais tentando parar os funcionários automando. Poderia. 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 Poderia ser. Você venha pra cá. Aqui tem um meio que... Muito... Muito exército. Você... Venha pra cá. Ok. E você poderia se aliar com alguém, por favor. Como é que tá a nossa overextension? 2021. Onde surgiu mais rebeliões? Cara, isso aqui... Isso aqui é um problema. Rebelião aqui. Tá. Deixa eu ver se não tem alguma rebelião estourando de verdade, né? Alguma que eu já deveria me preocupar. Não, não tem. Eu deveria... Declarar guerra em você, mas whatever. Vamos juntar um pouco aqui de pontos administrativos. Você venha pra cá. Vamos posicionar pra atacar a Lituânia. Pra cá, na verdade. Ok. Acho que tudo é de cima. Tomada. Conversão feita com sucesso. Perfeito. Foi essa? Foi. Não. Não, não foi. Acho que foi aqui. Yep. Foi exatamente aqui. Ok. O que que dá pra fazer agora, galera? Soltar a Áustria. E a Áustria já vai ser católica. Onde é a Áustria? Ok. Sete províncias. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É. Todas elas são católicas. Por que vocês vão ser reformados? Por causa dessas províncias? Acho que é justamente por causa disso, galera. Filho da mãe. Bom, é... Na verdade... Na verdade não tem problema. Eu posso pedir pra forçar a religião neles. E isso não vai ser nenhum problema. Até porque a maior parte das províncias deles já vai ser católica. Olha só. É isso mesmo. É agora sim. Ok. Você tá aqui... Mas você poderia vir pros outros derps, talvez? Quando o meu tratado de paz com você é? 92. Aqui 10 anos ainda. Uau. Ideias ofensivas? Pode ser. Você pode vir... Quem que nós podemos... Devemos atacar agora, galera? A Rússia de novo? Rússia, o meu tratado de paz com você vai até 83. É, de fato, a Rússia mesmo. Então, na verdade, você e você se posicionem aqui contra a Rússia. Melhor. E o lugar que eu quero converter agora, talvez essa província? Pra soltar a Gazimuk? Acho que é exatamente isso. 17 meses. Perfeito. Ok. Uau. Eu não tinha um stack de 40 regimentos por aqui? Eu não tinha um stack de 40 regimentos por aqui? Eu jurava que eu tinha. O que ainda tá sendo feito core? Tem aquilo ali embaixo ainda pra se cuidar. Galera, onde... Tinha um lugar que eu falei... Meu Deus, eu preciso muito converter esse lugar e tal. Mas eu confesso que eu não estou achando. Como eu não estou achando, eu vou continuar o meu projeto de conversão nessas regiões aqui. Você poderia ficar em outro lugar sem sofrer atrito? Não, né? Aí é mais legal. Tá bom. Vou colocar ali deles pra vocês. Você toma o último. Você toma o penúltimo. Talvez assim vocês parem de sofrer atrito. Obrigado. Libera a Savoy. Ah, boa, boa, boa. Era isso. Era isso. Era isso. Era exatamente Savoy. Era exatamente Savoy. Ah, mas isso aqui eu tô transformando em core ainda também, então. Nem se eu quisesse, por enquanto dali. Esses caras aqui estão andando pra ir pra cá e não cuidam das regiões, são inúteis. Eventualmente você vai passar por aqui. Você já tá... Alguém ajude ele ali, vai. Vocês conseguem ajudar. 101%. Preciso só que mais um termine. E isso vai ajudar infinito. Ok. Quares terminados com sucesso. Ufa. Por que eu tô perdendo tanto dinheiro? Por que eu tô gastando tanta grana? Advisors. Yarn Mantens. Eu tô com cara do Lend Mantens. Tem muito que eu posso fazer, então. Deixa eu continuar gastando dinheiro. Alguém tá me insultando ali, não sei porquê. Ah, cuida desse cara aqui. Aliás, perdão. Cuida aqui. Aí depois vem pra cá. Deixa eu te entregar o segundo. E o seu, eu vou entregar o terceiro. Aqui embaixo, como é que tá? Tudo certo, né? Voltem pra cá. Perfeito. E esse cara aqui, hein? Um, dois, três, o quarto. Ok. É isso. Rebeldes everywhere, galera. Everywhere. Tá. O que que eu vou ativar terminando ideias religiosas? Encomprovação, missionários, strength, religious, unity. Isso aqui é muito bom. Não, isso aqui eu preciso terminar ideias ofensivas, na verdade. Missionários, strength versus eréticos. Isso aqui é muito bom também. Ah, então. Eu realmente preciso terminar o meu, as minhas ideias religiosas. Quer saber? Eu vou me concentrar nisso por enquanto. Eu vou declarar guerra somente na Noruega aqui, tá? Acho que isso aqui vai ser um pouquinho mais rápido. Vai valer um pouquinho mais a pena. Imperialismo. Perfeito. Ah, assim, isso. Você venha pra cá, você vai pra cá, perfeito. Acho que isso é o suficiente. Aqui eu vou colocar como objetivo do Addison Cooling. Meu Deus, vai dar um trabalho infinito achar ele aqui, né? Addison Cooling. E é isso. Só vai. Só isso que eu quero por enquanto. Corrupção. É. De fato, a corrupção tá mudando aqui um pouco. Pra que a gente perca a grana. Mas o principal aqui, no caso, é a Armin Tensosa. Porque recuperar esses exércitos, né? Que a maior parte são feita, são exércitos de mercenários. É bem caro. O que é isso? Nocautex Modifier, ok? Spy Network Construction. Isso aqui não me interessa em nada. Ninguém se importa com o Aragão. Tá. Deixa eu investir pontos aqui. Deixa eu investir com 30. Eu quero me tornar o próximo... O próximo líder da Cúria. Cara, ser líder da Cúria faz muita diferença, tá? 20% a menos de Aggressive Expansion. E... Leader Without Upkeep. Enfim, né? São só bônus muito fortes ali. Que eu quero todos pra mim. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, nós vamos continuar. Provavelmente, nós vamos conseguir colocar a Noruega. Eu acho que a Holanda tá muito próxima também. Essa conversão aqui tá muito próxima. Tá vendo? 82% já. A Áustria já é uma das minhas vassalas, né? Sem problemas aqui. Rival histórico. Comigo, sério. Eu vou ter que converter toda essa região aqui. Isso aqui vai dar um certo trabalho. Deixa eu até marcar isso aqui, inclusive. E já ativar Enforce Religion. E aqui a mesma coisa, Enforce Religion, tá? Porque o único cara que tem aqui pra eu liberar... Inclusive, isso aqui não é de ninguém. Oh, God. Isso aqui vai ser meu. O único cara que eu tenho aqui pra eu liberar é Ferrara. Lucca, Fiorenze, esses lugares já todos sumiram. Inclusive, deixa eu até adicionar a HRE aqui, galera. Vou adicionar isso aqui tudo antes que eu esqueça, né? Se eu esquecer é daqui pra ali. Esse cara aqui, por exemplo, não tá adicionado. Esse aqui é Savoy. Aqui também, Savoy. Preciso adicionar. Ok, galera. Bom, por enquanto é isso. Eu vou adicionar o restante dos territórios aqui no HRE. Conforme a dança pede. E nós vamos continuar a conversão. Vamos continuar fazendo tudo pra que esses caras façam parte do HRE. E façam parte da religião correta. Meu nome é Waka. Como se fosse um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.